Programa Casa Estilo e Design Oferecimento Clube Casa Design Litoral Paulista e Lojas Associadas Futura Ar Condicionado Tecnologia em Climatização Como estão passando? Todo mundo se cuidando? Pois é, se fizermos nosso dever de casa, tanto mais rápido passamos por mais este momento complicado Bom, mas vamos falar um pouco de coisas bonitas, espairar um pouco Afinal, a casa é o nosso melhor abrigo, mexe com o nosso humor, nosso bem-estar No episódio de hoje visitamos a convite da Marmoraria Santista de Praia Grande O Privilégio Gonzaga, o empreendimento da construtora Âncora A opção da construtora foi pelos mármores e granitos, desde o lobby até a fachada E detalhes de muito requinte e sofisticação O Clube Casa é um selo de qualidade Qualidade de produtos, qualidade no atendimento e pós-vendas Estamos permanentemente focados em municiar nossas lojas associadas Com o que há de mais atual, focado no melhor atendimento de suas expectativas Quando pensar em construir, reformar ou decorar Procure o selo de qualidade Clube Casa Design São 30 lojas associadas no litoral paulista Qualidade e atendimento e pós-vendas Audiversa automação residencial Tecnologia para seu conforto na palma da mão Com o que há de mais atual, focado no melhor atendimento e pós-vendas Com o que há de mais atual, focado no melhor atendimento e pós-vendas Futura ar-condicionado Tecnologia em climatização Posicione-se no universo digital Louvita 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 Roteiro Clube Casa Design Litoral Paulista, nesta edição Marmoraria Santista, para conhecer um empreendimento onde o mármore realmente dá esse destaque de sofisticação e equipe. Vem com a gente! Vem com a gente! Nós estamos no Privilégio Bonsaga, da Construtora Âncora. E tudo que a gente vê de mármores e granitos, é uma marmoraria Santista. A gente fica sempre muito, observa muito os pequenos cuidados que cada instalação tem. Aqui nós estamos na área de lazer, em um dos espaços, a área externa. Foi usado aqui um preto São Gabriel e, olha só, detalhes bem bacanas. O próprio projeto acaba sendo uma coisa para a gente chamar a atenção, né? A churrasqueira e aí toda essa parte do mármore, o granito, que entra para fazer a composição. Mas a gente vai continuar conhecendo mais espaços aqui. Mais um espaço, a área de lazer aqui no condomínio, né? Olha que bacana essa ideia de ilha, né? Uma ilha central e nesse granito mais claro, que fica realmente muito elegante, muito bonito. E o conjunto inteiro, né? Que você vê também para a área de pia. Eu gosto sempre de chamar a atenção para detalhes, né? E aqui nós temos essa pia dupla, né? Ela é encaixada por baixo, né? Mas também o rebaixo para a área molhada, que é extremamente muito apropriado, né? Isso, novamente, é toda essa questão de projeto. E dá só uma olhada nessa composição do granito com o madeirado na parede, né? Claro que isso é porcelanato. Essas composições, onde você tem pedra, né? Mais porcelanato, mais outros itens. E aqui também essa madeira clara acabou dando um toque extremamente elegante. Novamente, marmoraria santista. Dá só uma olhada no detalhe dos elevadores, né? Com a mesma sofisticação do mar, muito travertino, maravilhoso. E também compondo os portais aqui. Acabamento, isso é tudo, né? Dá esse nível de sofisticação e muito requinte. Certamente, marmoraria santista. Oi! Agora, um apartamento padrão. A gente já começa com as soleiras, né? Em granito. E esses detalhes de acabamento, que são muito legais, né? E a gente vem aqui para a pia da coxinha, né? Aqui, esse preto absoluto, que eu adoro. Eu particularmente gosto muito. Eu acho que ele cabe com tudo. Combina com tudo, né? Que você não cabe. Lembrando só, vale o cuidado que o pessoal da marmoraria tem na entrega, né? Porque isso aqui é uma proteção para a curva que já vem instalada, né? Então, se você não quiser usar nada, tem condições de usar exatamente como instalar. Assim, bacana lembrar, essa calha úmida, né? Essa área mais rebaixada, que é bem legal. Imagino que ali seja possível até depois um novo corte, né? Um corte, colocar o seu booktop, por exemplo. Que acaba sendo bem legal, né? A gente vem para cá, no lavabo. E o lavabo, ele tem um outro tipo de pedra. Essa pedra clarinha e com a curva sobreposta, é bem legal também, né? Bem interessante e, claro, com espaço pequeno, né? Você conseguir fazer isso bem coordenadinho, bem regulado, né? Vou lembrar para vocês que hoje estou liberando a máscara, porque estou gravando sozinho, né? E por causa disso a gente consegue ter um pouco dessa liberdade. Estamos vindo aqui para o terraço gourmet, né? Novamente uma pedra nesse tom escuro. Aqui é um granito preto barujá, né? Eu acho que bem bacana também, bem interessante. E esses tons mais escuros são absolutamente neutros e dá para você usar de uma maneira bem legal. Novamente, essa parte da calha úmida mais baixa, né? Que é legal. E aquele tratamento, aquele super cuidado que você tem na entrega do material, né? Esse cuidado que a gente espera que você tenha. Quero aproveitar para compartilhar com vocês esse skyline incrível que a gente tem nesse apartamento padrão. Olha que demais! Estamos aqui no Privilégio Gonzaga, da construtora Âncora. Vamos dar uma olhadinha em uma das suítes. E, novamente, com outro tipo de granito, um granito mais com tom de bege, que também fica muito bacana, né? Uma coisa que eu, particularmente, gosto, né? Como acabamento, né? É ter essa soleirinha para o box, né? Porque você acaba instalando, dificilmente vai ter vazamento para baixo, né? Para dentro do banheiro, o que eu acho muito legal, extremamente conveniente, né? Só para a gente fechar, o banheiro social, que a gente consegue ver daqui, né? Segue a mesma linha, o mesmo padrão, com a curva embutida, né? É um desenho bem legal, bem contemporâneo, bem interessante. E, é claro, que o super acabamento é da marmoraria santista. Bom, fechando esse nosso bate-papo, quero agradecer o Marco Vinícius, que esteve aqui com a gente, acompanhando e nos mostrando um pouco os detalhes aqui, diante desse empreendimento da âncora. O privilégio, bom jovem. Bom, tudo que vocês estão vendo de acabamento, dessa entrada, do voo, boa parte da fachada, é uma marmoraria santista, né? Isso dá um toque de sofificação, né? Claro! Super requinte, né? Olha a qualidade! É, mármore, né? E é meio que eterno, né? Sim, lógico, bacana. É um funílio, com certeza. Roteiro, filme, casa, design, litoral paulista, marmoraria santista. Isso aí. Obrigado! Obrigado! Roteiro, filme, casa, design, litoral paulista, marmoraria santista. Roteiro, filme, casa, litoral paulista, marmoraria santista. Essa forma de relacionamento e um selo de qualidade, cujo objetivo é agregar conteúdo que amplie a performance de lojas e profissionais do universo arquidecor. Quando você compra numa loja ou contrata um profissional associado ao Clube Casa Design, tenha certeza de que fez a melhor escolha para suas expectativas. Clube Casa Design, litoral paulista, 30 lojas e mais de 300 profissionais para a sua tranquilidade. A House Max tem tudo para deixar a sua casa linda. House Max. Móveis e decoração. Comunicação dinâmica. Produzindo o melhor conteúdo arquidecor do litoral paulista. Comunicação dinâmica. Oiê, antes de mais nada, obrigado por acompanhar o conteúdo de nosso canal e nos seguir no Instagram. Você já sabe, o Casa Estilo Design é segmentado, o que significa que você só vai encontrar matérias relacionadas ao universo arquidecor. Muito conteúdo bacana para te inspirar. Pensando em construir, reformar ou decorar, você precisa acompanhar nossos conteúdos. E por falar nisso, hoje vamos atender a alguns pedidos de pauta. As apostas de cores para 2021. Alguns fabricantes e seus centros de pesquisa apresentam essas apostas sempre no início do ano ou final do ano anterior. E a começar pelo Instituto Pantone, mas também Titas Coral, Souvenir, Renner, Sher Williams, EuCatex e WGSN. O panorama é muito interessante e este leque amplo é muito legal, porque cada um vai ter a sua preferência, naturalmente. Eu mesmo nem sempre curti a cor do ano pela Pantone, por exemplo. Mesmo entendendo os fundamentos da pesquisa. Eu vou tentar apresentar as cores de maneira neutra, mas eu adoraria que você nos contasse as suas preferências também. Eu quero começar pela Pantone, que para 2021 aposta em duas cores, como já aconteceu em outro ano. Illuminating. Um amarelo brilhante e alegre, cintilando com vivacidade. Um tom amarelo caloroso, imbuído de energia solar. Por outro lado, Ultimate Grey. Um tom de cinza emblemático de elementos sólidos e confiáveis, que são eternos e oferecem uma base firme. Duas cores independentes mostram que elementos muito diferentes podem se unir para se apoiar. Esta é a melhor forma de compreender a dupla da cor do ano Pantone 2021. Prática e sólida, ao mesmo tempo calorosa e otimista. Esta união de Ultimate Grey com Illuminating representa a força e a positividade. É uma história de cores que envolvem sentimentos mais profundos, de respeito, com uma promessa ensolarada e amigável. A verdade é que, diante de tempos tão estranhos que temos experimentado, a composição Ultimate Grey mais Illuminating traz uma mensagem de felicidade, apoiada pela força. É um anseio que nos traz esperança. Temos que acreditar que tudo ficará mais iluminado. E isto é essencial para o espírito humano. À medida que as pessoas procuram maneiras de se fortalecer com energia, clareza e esperança para superar a incerteza contínua, cores animadas e empoderadas aplacam a nossa busca por vitalidade. Illuminating reflete a alegria e a vitalidade dos dias iluminados pelo sol. Ultimate Grey foi inspirado nas cores dos seixos na praia e nos elementos naturais, cuja aparência envelhecida realça a capacidade de resistir ao teste do tempo. Ultimate Grey estimula sentimentos de moderação, estabilidade e resistência. Perfeito para esses tempos tão desafiadores. Das apostas da Pantone, vamos para a Pedra Esculpida, a cor do ano 2021 para Tintas Coral. Quente, neutra e natural, dá a sensação de equilíbrio a qualquer ambiente. A Coral se inspirou na busca das pessoas por um caminho novo e positivo, acreditando em si mesmas, trabalhando juntas, refletindo sobre o passado e planejando o futuro. É preciso coragem para esculpir a mudança. Nossos lares fornecem uma base sólida e solidária, além de oferecer oportunidade para sermos criativos. Pedra Esculpida é um tom neutro e natural que traz calma e que também é um tom versátil, que deixa outras cores brilharem. Como usá-la para transformar a casa? A Coral criou quatro paletas de cores fáceis de usar, todas centradas na cor do ano, para que você possa se expressar de várias maneiras e ganhar a coragem para dar o primeiro passo. Nossa sugestão, visite o site da Coral e inspire-se. A IAQUA é a cor eleita pela WGSN. Como a tecnologia avança depressa e se torna cada vez mais abrangente, nosso comportamento acompanha essas mudanças e a tendência é usarmos as inovações junto às nossas necessidades. Em um ano que o mundo digital se tornará mais rápido, mais eficiente e, por sua vez, nos tornaremos ainda mais conectados e alinhados, os conceitos em torno de realidade aumentada e inteligência artificial, que estavam fora do alcance de muitos, se tornarão prontamente disponíveis e mais próximos de alcançar o seu pleno potencial. Baseado nisso, a WGSN, um portal de referências nas pesquisas sobre moda e comportamento, e a Coloro, que identifica cores que serão usadas nos próximos anos, listaram cinco cores-chave para 2021, trazendo a IAQUA como a cor do ano. De acordo com a WGSN, uma pesquisa recente sobre os tons usados nos maiores sites do mundo, descobriu que o azul superou facilmente outros, e o tom de azul, usado como destaque na tecnologia, estão prontos para se tornar mais imersivos. A cor eleita pela Souvenir é o rosa-melos. Inspirada no degradê do pôr do sol, a cor imprime um elo entre sonhos e realidade, representando um lugar entre mundos, dia e noite, céu e terra, real e virtual, antes e depois, o momento de isolamento social que vivemos este ano, devido à pandemia, inspirou a escolha desta tonalidade. Em 2020, experienciou-se um momento que cessou essa engrenagem fluida e rápida, que impulsionava o planeta Terra, fazendo com que a rotina fosse alterada e tivesse novo ritmo, distanciando as pessoas e desmaterializando a sociedade, em um grande incentivo à reflexão e à adoção de novos modos de viver. Neste contexto desafiador, que demanda por transformação, a cor vem como um antídoto, a primeira escolha para iniciar um ciclo de mudanças. Também foi divulgada a palheta de cores oficial da marca em 2021, que reúne 38 tons maravilhosos. Eles foram divididos em três conceitos, resgate, consciência e conexão. Para conhecer mais, visite o site da marca. Bronze Conectado é a cor do ano para Sharon Williams. Um bronze sofisticado e aconchegante. A cor inspira todos nós a encontrar um santuário em qualquer espaço. Bronze Conectado é uma âncora sólida que mantém a mente calma e estável, conectada ao mundo natural. A casa se tornou o refúgio definitivo do mundo. E a cor é uma maneira descomplicada e eficaz de criar um paraíso pessoal. Bronze Conectado encoraja você a criar o seu santuário, para reflexão e renovação conscientes. O mantra Fique em Casa direcionou para onde fomos e o que fizemos em 2020, mas também influenciou as tendências de design de interiores para 2021 e além. A nova década marcou o início de um retorno às cores ricas e ousadas, afastando-se dos neutros frios dos anos 2010, em esforço para trazer mais personalidade ao design. Bronze Conectado é uma cor reconfortante vinda da natureza para trazer uma sensação de relaxamento e serenidade. Também a segurança no seu sentimentalismo com laços nostálgicos, com o design dos anos 1970 a 90, mas com nuances de cinza que dão um toque moderno e muito distinto. A cor do ano para a Renner é Transcend. Natural e serena, Transcend traz calor, claridade e uma sensação de calma aos espaços. Segundo o catálogo de tendências de cores e design da marca, a cor do ano 2021 da Renner também é simples e flexível. Um tom versátil que pode ser usado como uma cor neutra complementar ou como a cor principal. Para a Renner, a cor deve ser vista como neutro e enaltecido. Em harmonia com os conceitos de bem-estar, Transcende vem trazer bem-estar, palavra de ordem no mundo inteiro neste momento. Sustentabilidade, conexão, indo além do medo, transcendendo nossas limitações, buscando um mundo mais equilibrado e nos conectando com nossos semelhantes com compaixão e bondade. Para fechar o nosso conteúdo sobre a cor do ano, as cores do ano, temos Manteiga de Cacau da Eucatex. Unir os significados e sensações transmitidos pelo rosa e o amarelo para destacar aspectos de suavidade e prosperidade, trazendo delicadeza e calma para os ambientes interiores e a elegância para os exteriores. Este é o intuito da tonalidade Manteiga de Cacau, eleita pela Tintas Eucatex como cor do ano de 2021. Em estudo desenvolvido com a Tender e Consultoria de Tendências voltada para o Brasil e Hemisfério Sul. A cor de 2021 traz em seu nome uma indicação a algo que protege a pele e traz texturas aos alimentos, um tom que tem a capacidade de nos aquecer e vitalizar quando perdemos as energias. Ideal para o momento conturbado que o mundo atravessa, reflexo de incertezas. Um amarelo suave que nos remete a experiências de deleite e de prazer. Manteiga de Cacau é um tom que se apresenta como um desdobramento da cor Modernismo, escolhida para 2020, que trazia em si um aspecto conciliador e energizante para acalmar os ânimos em meio a uma crise financeira e política que já começava a ser percebida. Com a chegada da pandemia, essas questões se aceleraram, exigindo mais cautela e calma para lidar com um turbilhão de emoções intensificadas no período. É isso aí, um leque bem bacana de cores para usar no decor, na moda, no design, na publicidade. Compartilhe conosco a sua cor do ano, a sua cor preferida, aquela que você escolheria para objetos, pintura, detalhes. Vamos adorar conhecer a sua opinião. Deixe seus comentários. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nunca prestamos tanta atenção às nossas casas. E todos já entendemos a importância de contratar um profissional de arquitetura e design de interiores para concretizar os nossos sonhos. Da próxima vez que pensar em construir, reformar ou decorar, procure um profissional associado ao Clube Casa Design. Eles têm à disposição mais de 250 lojas no estado de São Paulo, 30 só no litoral paulista, e muito estímulo para projetos únicos e muito especiais. Clube Casa Design Litoral Paulista. Comunicação Dinâmica. Produzindo o melhor conteúdo arquidecordo litoral paulista. Comunicação Dinâmica. O Casa Steel Design fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se cuide, use máscara, lave as mãos, use álcool gel, mesmo quem já recebeu a vacina, hein? Reforçando, sim, a vacina. A única forma para retomarmos as atividades econômicas com segurança. E sempre, atitude civilizada que só nos faz bem. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um beijo. Tchau! Programa Casa Estilo e Design Oferecimento Clube Casa Design Litoral Paulista e Lojas Associadas Futura Ar Condicionado Tecnologia em Climatização